Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Aka e essa é a agenda do canal WMACHINE. Vim trazer as atualizações, a programação de vídeos para vocês e sem muitas novidades em questão da programação de quais vídeos irão sair. Continuaremos com Eldorado North Africans, bem divertido, que sai às 18h30. Ah, hoje é madrugada. Madrugada já? Duas horas, é isso. Madrugada do dia 19 para o dia 20, vocês contaram hoje com Factorial 3 e North Africans 27. E hoje, no dia 20, teremos Rejazz por Rejazz, que está muito divertido, vale muito a pena conferir. Rejazz por Rejazz está cada vez melhor, conseguimos melhorar ainda o nível da série. Eu estou gostando bastante de brincar, de jogar Rejazz por Rejazz. E teremos também Haishimanshu. Não perca o Haishimanshu, depois de todos aqueles problemas com as rebeliões que tivemos. Estamos tentando voltar a crescer a região, o domínio de Kink, para finalmente formar a China. North Africans continua normalmente, às 18h30 aqui. A novidade maior, na verdade, da agenda, é que Factorial continua, eu quero jogar um pouquinho mais, eu quero estender um pouquinho mais a série para vocês. Eu espero que vocês comentem, deixem seus comentários, me deixem saber, me contem o que vocês estão achando da série. Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês estão gostando, por que estão gostando. Se vocês não estão gostando, por que vocês não estão gostando. Se vocês preferem outra coisa no canal, dentre as sugestões de séries, eu não prometo que eu vou atender todas, mas com certeza algumas serão atendidas. Por exemplo, Haishimanshu surgiu da sugestão de um dos usuários. North Africans também. Mas enfim, vou continuar jogando Factorial. Temos aqui até o dia 25, temos o schedule de vídeos, então. Para você que, eu já comentei isso em alguns vídeos, mas para você que é novo, talvez, e não sabe, para variar, isso é um pouco legal, né? É sempre assim. Para você que é novo, ou talvez não tenha percebido quando tenha comentado com os outros vídeos, eu costumo fazer gravações de 3 vídeos, séries de 3 vídeos. Por exemplo, eu vou jogar a série Eldorado North Africans, então eu faço pelo menos 3 vídeos do North Africa. Por que 3 vídeos? Porque, menos que isso, eu acho que você quebra muito a ideia de um vídeo para o outro. E isso fica mais claro que, todas as vezes que eu vou gravar novamente uma série, eu tenho que abrir o último vídeo, assistir ali tudo, entender o que estava acontecendo. Às vezes eu abro o jogo, dou uma analisada no mundo, para então começar a tomar as decisões. Isso requer um pouco de tempo, isso é meio chato. Então, se eu quebro isso demais, além de tomar mais meu tempo, ainda provavelmente não teria uma continuidade legal. Então, pelo menos 3 vídeos é um limite mínimo que eu coloco de vídeos por gravação. E eu não faço mais do que 3 vídeos também, eu continuo em 3 vídeos, porque meu tempo não deixa, infelizmente eu não tenho muito tempo para gravar 9 vídeos de uma vez de uma série ou uma coisa desse tipo. Estou tentando me organizar um pouco melhor para conseguir isso aí para vocês, por enquanto não. Eu estou preparando uma nova série para vocês, também uma série experimental, mais ou menos igual a Factorio. Factorio ainda vai continuar um pouquinho, mas eu quero essa outra série também no canal. Que é uma série do jogo chamado Ringworld. Se não me engano, Ringworld, para quem não sabe, é um jogo que está em alfa ainda. É uma coisa meio do Art Fortress, mas um pouquinho mais no futuro, talvez. Uma coisa mais do Art Fortress, assim, para quem não tem a mínima ideia do que é o Ringworld. E o Ringworld, para vocês que acompanham o canal, é uma espécie de Banishad. Só que você controla as ações de cada pessoa, cada cidadão da sua colônia, no caso. Lá você está colonizando um lugar. Então, você determina as ações de cada cara. Por exemplo, se você clica num cara e fala, ah, você vai minerar, você vai ser médico e você vai varrer a casa. E é isso que ele vai fazer o tempo inteiro. Então, do Art Fortress, não, desculpa. O Greenworld, ele é baseado nisso. É bem divertido, bem legal. Eu estou gostando bastante de jogar. Infelizmente, ele é um vídeo que... Ele é um vídeo, não. Ele é um jogo que a produtora, quem fez o jogo, não nos forneceu uma. Que é, infelizmente, eu tive que comprar o jogo. Em caro, eu diria. Então, acesso ao alfa, mas tudo bem. Para poder começar a fazer vídeos para vocês. Espero que vocês gostem. De verdade. Estou começando a trabalhar. Já estou jogando um pouquinho offline para aprender todos os comandos. E não mostrar uma coisa completamente crua para vocês. Espero que vocês gostem. Assim como foi o Factory. Mas Factory, a produtora de Factory. Eles disponibilizaram aqui para a gente. Para fazer vídeos para vocês. E o legal desses dois jogos é que, além de estarem em alfa, apesar de você conseguir os dois jogos comprando, de alguma forma, você poder conseguir. Além de estarem em alfa, pouquíssimos canais brasileiros, pouquíssimos canais em português, fazem vídeos desses dois jogos. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. Deixem seus comentários. Me digam o que vocês estão achando da agenda. Me digam se vocês estão sentindo muita falta de City Skylines e Dragon Age. Que são as duas séries que eu meio que cortei aqui da agenda. City Skylines aqui embaixo. E Dragon Age aqui às 18h30. Deixem seus comentários. Me digam se vocês estão sentindo falta. Me digam se vocês querem que eu continue aquela série. Se de escalar, ainda quero jogar. Eu confesso. Já no ente, talvez eu pare. Não sei. Por questão de tempo mesmo. Talvez seja melhor focar aqui em Europa Universalis 4 para vocês. E tem um usuário do canal. Que está pedindo para que alguma série de victoria seja feita. Eu ainda não... Eu estou muito longe de ser um especialista em victoria. Eu jogo muito pior do que eu jogo Europa Universalis. Então eu estou tentando treinar um pouquinho de victoria. Antes de fazer vídeo para vocês. Certo? Tudo bem. Então, se você é novo no canal. Seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever. Não deixe de baixar a extensão para o Google Chrome. Para que todos os vídeos assim que eles saiam. A extensão te avisa que um vídeo no canal saiu. Então você fica por dentro. Fica mais atualizado das coisas. Se inscreva no canal. Se inscreva no Facebook. Eu estou sempre postando vídeos que saem lá. Se inscreva no Twitter. Para alguma mensagem rápida que eu queira falar com vocês. Também é bacana. E se você gosta dos vídeos. Se você gosta das séries do Unidemachine. Sempre deixe seu like em todos os vídeos. Isso é muito importante. Ajuda demais o crescimento do canal. E me dá um respaldo muito bom. Porque eu sei que vocês estão gostando. Eu sei que eu estou no caminho certo. Eu posso continuar o trabalho para vocês. Tudo bem? Então muito obrigado por assistir. Espero vê-los no próximo vídeo de agenda. E nos próximos vídeos das séries. Tchau, tchau.